Uma mulher de fibra, guerreira civil da luta nunca fugiu Fundou o movimento nas ruas, com força e esperança Em prol do Brasil, chegou sem levantar bandeira Com seus bonecos pra ajudar o país Limpar toda sujeira, aquela taula maceira Do ideal da luta verdadeira Seu nome já sei de cor Carla Zambelli não tem igual Sete anos seguindo um caminho melhor Não tem igual Dezessete e dez, nossa deputada federal Ela vem pra reduzir o Estado Pra cuidar da segurança sem perdão Ela vem pra encarar de frente Os poderosos ladrões Que tanto maltrataram a nação Seu nome já sei de cor Carla Zambelli não tem igual Sete anos seguindo um caminho melhor Não tem igual Dezessete e dez, nossa deputada federal Dezessete e dez, nossa deputada federal Ame ser sempre um caminho melhor Obrigado.